Música Bom dia pessoas lindas que nos acompanham aqui através dessa TV online, Diário do Sertão. Hoje é dia 24 de março de 2015 e agora 9 horas da manhã começa o seu Café Conectado. E informações de todo mundo e sobre todas as formas de viver, saúde, beleza, culinária. Temos hoje artesanato, então a força da mulher mostrando aqui através da tela da TV Diário do Sertão. E para iniciar eu quero mandar os parabéns para algumas pessoas. Edgley, José Erley e Edleide. São meus irmãos com muito prazer, revelo que são figuras que se destacaram e tenho muito orgulho deles. Edgley é representante hoje comercial, mas também já foi jogador do Atlético e quem me levava ao pé petão para assistir os times e me fez gostar de futebol. Foi meu irmão mais velho, Edgley, que hoje é representante comercial. Ele foi jogador na década de 80, gente. E ele foi avô ontem, quero mandar um grande abraço. Estou emocionada por ter mais um primo, mas não tenho primos. Estão nascendo os primos aí. E sobrinhos, um grande beijo. Estou muito emocionada por este nascimento. Inclusive vamos ter essa buchudinha querida da farmácia Divina Luz, Carol. Já, já com o doutor Oscar fazendo a ultrassom, já nos finais, finalmente, dela, 38 semanas. Com três dias para o bebê nascer, a gente foi lá e conheceu o rostinho do filho dela. Tão lindo e maravilhoso. Um beijo para Edgley, meu irmão. E José Erley, ele passou no curso de habilitação de oficiais CHO da Paraíba. Parabéns, José Erley, que agora vai fazer o curso em João Pessoa para depois se tornar segundo tenente. Vai passar dez meses lá, vai fazer sacrifício, tem algumas percas, mas não há ganho sem percas, meu irmão. Vai lá, vai com fé que depois dá tudo certo e vale a pena. E para minha irmã Edgley, de jornalista, destaque na capital, que não pôde vir, que está em um intercâmbio com Brasília. Vai lá trabalhar em Brasília agora. E não pôde vir aos melhores do ano receber, está aqui o seu prêmio Edgley. E fui lá mesmo com uma crise reumática e o salto muito alto. Fui lá tentando chegar para receber o teu honra, o mérito por ser jornalista, destaque na cidade de João Pessoa. E que ao final do ano passado recebeu o título de cidadã pessoense. Destaque lá em João Pessoa, minha irmã Edgley de Vilaça. Um grande beijo a todos eles. Quero também mandar os parabéns à doutora Oscar pelo médico destaque na região, nos melhores do ano. Também por seu aniversário que foi dia 17. A Geandra Recepções, também por ter recebido o título de melhor 2004, melhor espaço para ambiente de festas. Geandra Recepções, professora aí do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Grande abraço. Ao posto São Francisco, melhor posto da cidade que agora está em amplas e modernas instalações. O posto Ipiranga aqui de Cajazeiras é o posto São Francisco. Os meus parabéns por ter sido o melhor do ano em 2014. E a TV Diário do Sertão, lógico, representado pelo site e portal, também rádio Diário do Sertão. O seu site de informações, por ter sido escolhido o melhor site de informações. Referência aqui no nosso Sertão, esse empreendimento diário do Sertão, em que todos apostam e acreditam. Parabéns também, gente, para a cantora, sanfoneira paraibana. Grande orgulho de Lucy Alves. Ela foi premiada lá na Flórida, Estados Unidos, como o melhor show em turnê em 2014. Foram quase 400 mil votos pela internet e Lucy Alves deixou para trás grandes nomes, como Caetano Veloso e Milton Nascimento. Nossa Senhora, grande orgulho dessa menina, mulher, Lucy Alves, paraibana, com muito amor. Faça também como o cajazeirense Lucas Mareco, que está lá em Fortaleza e disse que está adorando o perfil do programa Café Conectado. Ele, que é cajazeirense, está lá em Fortaleza. Então, tem muita gente aí, mundo afora, que nos acompanha e quer saber como anda a nossa região, a nossa Cajazeiras. Então, senta aqui comigo para a gente conhecer o que é que vamos falar hoje. Neste café quente, cheio de informações. Já falamos que o doutor Oscar Sobral vai fazer um ultrassom aqui do gestante, quase que tendo seu filho. Ele, inclusive, se mexe dentro da barriga e nós conseguimos perceber isso nas imagens. Que à medida que a ultrassom vai fazendo aquele acarinhado e a barriga dá aqueles saltos. E nós conseguimos pegar essas imagens. Fora isso, vamos ter já aqui o programa Café. E nunca falamos sobre café. Vamos falar sobre os benefícios do café. Inclusive, gente, eu aprendi há poucos dias a fazer café. Acredito ou não, porque há tanto tempo morando e tendo minha própria casa, as pessoas da minha casa não consomem o café. Então, minhas amigas, quando vinham me visitar, a primeira coisa que a gente pedia, que eu pedia, era para fazer o café. Para mim, a gente tomava, conversava com o café que elas preparavam. E eu decidi aprender a fazer esse café para passar para vocês. Espero que vocês aprovem. A quantidade que foi feita é pouca e aí vocês vão multiplicar para fazer uma garrafa cheia. E muita gente aprovou, viu? Acho que eu fui aprovada nesse teste aí. Temos também artesanato. Artesanato com uma figura de lutadora, que fez um curso pelo Crais, viu? Então, é um ótimo exemplo de vida, de você sobressair das dificuldades. Ela faz crochê, ela faz pintura, é uma arte que ela faz nos panos de cozinha e todos os utensílios de cozinha e também cama e banho. E teremos também, lógico, não podemos fugir da temática água. Já que tivemos o Dia Mundial da Água, domingo, e é muito atual, o tema é uma problemática. Graças a Deus que vem chovendo, no Dia Mundial da Água, domingo, foi muita chuva. E ontem para hoje também aqui na região foi bastante água, né? Então, cada chuvinha dessa dá em torno de 20 a 40 milímetros. E isso é bom. Se for constante, se vier acontecendo, vai ser muito bom para os nossos mananciais. Então, esse aí é o pós-doutor José Cesário de Almeida e vai conversar sobre como é que está a situação das reservas daqui da região e também Brasil e mundo. Ele fala tudo. E também ele faz análise lá no Laboratório de Microbiologia da UFCG, ele faz análise da qualidade da água. Então, ele tem muito assunto e muita coisa a ser abordada. Então, para começar, eu quero falar sobre os benefícios para a saúde que traz o café. Você já sabia? Você só pensava que café fazia mal, que só emagrece, então escurece os dentes. Será que você só sabia que o café trazia alguns malefícios? Isso se for tomado em excesso, mas em doses moderadas, né? Porque tudo demais também é veneno, gente. Então, o café traz inúmeros benefícios. Você sabia? Então, o café é uma excelente maneira. Primeiro, para começar o seu dia, como estamos começando hoje, traz energia instantânea, a sensação de rejuvenescimento e frescor. Lógico que é uma ótima pedida para uma boa conversa. Com praticamente zero, zero em calorias. Talvez por isso que emagreça. Porque à medida que você vai tomando, vai tirando o seu apetite e ele possui zero de calorias. Isso já é um ponto para as mulheres, principalmente positivo. O café foi provado que faz maravilhas, inclusive para diabetes tipo 2. Pensava que não? Lógico, vai retirar o açúcar, né? Nós estamos falando somente da substância café. Possui propriedades anticancerígenas. Nossa senhora, olha aí. Anticancerígenas. Melhora a memória, previne demência, Alzheimer, Parkinson. Principalmente, lógico, em idosos, né? Idosos. O café contém uma grande quantidade de antioxidantes, auxiliando, sim, no fortalecimento da imunidade. Eita minha nossa! Eu não sabia de tantas coisas sobre o café. 95% é formado de cafeína, né? Quase toda substância do café é cafeína. É uma substância que ajuda contra dores de cabeça, enxaquecas. Ajuda também a melhorar o humor, aliviando o estresse. Facilita os movimentos intestinais, então, logo assim, prevenindo a prisão de ventre. Para quem tem esses problemas, ajuda nesse controle, já que movimenta melhor os músculos. E os dentes? Que achávamos que só era ruim por escurecer. Os dentes podem ser beneficiados pelo café. Porque tem uma substância no café que ajuda a remover a formação da placa bacteriana, que forma no dente. Melhorando, assim, a saúde dental. Nossa Senhora! Que coisa boa, né? Quanta informação boa sobre o café. Então, por isso que eu fui lá e tentei fazer o melhor café possível para vocês aprenderem. Quem não sabe, hein? Eu sei que é uma coisa simples, básica, mas tem muito homem hoje que mora sozinho, que mora fora, que estuda e que tem que fazer apenas aquela quantidade. E é coisa básica, é coisa simples para você, homem, também, aprender. Como é que faz esse café? De uma forma prática, simples, está aí para vocês. O seu café conectado traz hoje uma receita que é bem familiar. O café. Dentro de 12 anos de vida conjugal, eu aprendi a fazer café 12 anos depois. Por quê? Primeiro, apenas eu, em minha residência, gosto suficientemente do café. Então, passei pela experiência, esses dias, de fazer o café pela primeira vez para a minha tradução. Quero contar a experiência do meu teste. Quando coloquei a água no fogo e fui colocar os ingredientes, o café subiu logo e derramou. Então, lógico que minha experiência tinha sido falha. Então, liguei para a pessoa que me ajuda sempre em minha casa. Liguei, isso que foi que aconteceu. E ela me deu os passos bem certinho e eu acertei no final. E agora, vou fazer com a minha receita para vocês. Que tanto serve para a mulher, como também para o homem. Já que há hoje muitos homens moram sozinhos, estudam fora, precisam fazer, saborear o seu café. E eu vou estar aí com vocês, direto no estúdio, ao vivo, contando para vocês a utilidade, os benefícios, até inclusive na saúde da pessoa que traz o café. E ele não só tem benefícios na saúde, como também, quando você vai testar perfumes, o café também é utilizado para retirar o cheiro de um perfume para outro. E eu estou aqui com os meus ingredientes. Dá uma olhadinha só. Não é coisa demais. Açúcar, café. Temos aqui a garrafa que vai ser utilizada, que eu já coloco esse dispositivozinho para coar o pó. Já fica colocado dentro. Tem gente que já coa fora para colocar aí dentro. Eu acho que há uma perca de calor nesse processo. Então, eu já vou colocando diretamente na garrafa, quando estiver pronto. O açúcar, o recipiente do café. E a minha quantidade, eu vou utilizar uma quantidade pouca. Porque, como falei, na minha casa, somente eu tomo. Então, eu estou com esse recipiente que ele, em média, tem 500 ml. Então, provavelmente, eu esteja utilizando apenas 300 ml. Porque ele está na metade de água. Então, para essa quantidade aqui, que eu vou levar ao fogo e deixar, esperar ferver. Para essa quantidade, eu vou utilizar uma colher e meia de café para 4 de açúcar. Para quem gosta de café doce. Enquanto eu aguardo a água entrar em ebulição para ficar pronto, para receber os ingredientes. Quero contar a vocês que o café também é um meio de socialização. É sempre aquele líquido que a gente pensa em primeiro, em oferecer as nossas visitas. Quando a gente vai e sai com os amigos também, tomar aquele cafezinho para uma boa conversa, um bom papo. Então, é sim uma bebida de socialização. Também é bom acompanhar com café várias inúmeras formas de alimentação. E eu tenho dois tipos aqui, que é o cuscuz, o famoso farofa de milho da nossa região nordeste. Também, o inhame, que o inhame, ele cozido, vai também acompanhando carne ou o que quiser. O inhame e o cuscuz são ótimas opções para acompanhar a bebida quente, que é o café. Quero contar a experiência também do meu teste, primeira vez que eu fiz o café esses dias. Quero contar que quando a água entrou em ebulição, eu fui logo colocando o ingrediente. O que aconteceu? Derramou. Por quê? Não posso colocar o ingrediente, que é o principal, que é o café, quando a água está em ebulição. Descobri isso a partir do erro. Quando coloquei, logo subiu e derramou. Então, a água está entrando nesse momento em ebulição. Não posso colocar o café. O que é que eu vou fazer? Por meu cinegrafista, o Gleison, eu já colocaria o café novamente com a água em ebulição. Mas eu não vou cometer o mesmo hino. Eu vou como me ensinar. A água está em ebulição, já está fervendo. Eu vou desligar. Eu aprendi o Gleison. Eu vou desligar o fogo. E nesse momento é que eu coloco os ingredientes. Gente, eu não sei se os passos, isso modifica o gosto ou alguma coisa. Mas eu não coloquei o açúcar antes. Tem gente que já coloca. Eu vou colocar, como me ensinaram, para não errar novamente, junto. Uma colher e meia de café. Isso nesse recipiente, que provavelmente tenha 300ml. Então, gente, só dá metade disso aqui em água. E para quem gosta de café doce, como eu, quatro colheres de açúcar. E aí sim, agora é que eu vou misturar. Misturando bem tranquilo. Ele não vai subir porque não está no fogo. Após homogenizar a mistura, agora sim eu retorno. E espero não sair de pé. É igual a leite, tá, gente? Café tem que ser como informação. Tem que estar em cima no momento. Para não perder a hora que ele vai subir e derramar. Porque lembrando que a água já está em uma temperatura que, quando ligar o fogo, já vai ser rápido. Como vocês viram, o café sobe rapidinho após que você retorna a ligar o fogo. Então, você tem que estar acompanhando. Para no momento que ele chegar no limite, desliga. Então, vamos ao processo final, que é a coação. Esse processo tem que ser rápido, para que você não perca a temperatura do café, que é saboroso, quente. Então, vamos lá. Eu, como já coloquei o coador, o pano aqui. Tem vários outros tipos de coadores, né? Esse daqui é o de pano, tradicional. Então, ele já vai ser coado direto na garrafa. Pronto. Sempre fica um pouquinho aqui no final. Não tem problema. Tá? Então, você só aprende esta prática também, tá? De rodar o pano. E retirando. Cuidado o usamento, para não cair o fogo dentro do líquido. Já está sendo coado. Então, cuidadosamente, você vai girando e puxando devagarzinho. A colher também ajuda você a concluir esse processo. Arrochando o pano, para que saia completamente o líquido e fique só o fogo. Gente, conseguiu. Terminei, não acredito. Coisa boa. Só falta agora a gente fazer esse café. Este tá saboroso, gostoso. E quem vai ser a minha cobaia, está aí do outro lado. O nosso cinegrafista. Vem cá. Vem cá. Então, vamos aqui experimentar o café do Dona Josué. Até a matéria daqui a pouco. Tá bom, aprovado. Tá bom. Eu tô achando engraçado, né? Mas, ele teve que dizer que estava bom. Mas, estava, viu? Daqui a pouco, vocês vão ver a artesã Solange. Diz que eu levei o café para a casa dela e ela também tomou e aprovou, tá? Então, assim, eu fiz o café. Mas, se você tá aí, sabe fazer uma coisa gostosa, quer ensinar aqui para todo mundo e quer que eu prove, eu vou. Eu vou na sua casa, eu vou na sua residência, a gente prepara o ambiente e a gente faz a sua receita gostosa. Tem o WhatsApp do portal, o próprio portal. 88024573, tá? O meu é que é 839161313. Para qualquer um dos dois você mandar, o seu endereço, o seu contato, a gente vai até a sua residência e faz a sua culinária, a sua comida gostosa também. Tá? Fechado, 88024573 ou 9161313. DDD83, para quem tá fora e que vai vir em algum momento em Cajazeiras, nas férias e quer que a gente conheça o seu perfil e o que é que você faz e o que é que você cozinha, já que aqui o assunto é culinária agora, nós vamos até a sua residência. O meu perfil é esse, é de ir até vocês, tá? E agora eu tenho uma mulher, uma mulher que cria também sua filha sozinha, que teve que se virar, que ter garra, ter força e tomar de conta de sua casa e fez um curso no Crais, como é importante, né gente, essas alternativas. Fez um curso no Crais e aprendeu a decorar rodilhas, travessas de mesa, é tudo aqueles utensílios que utiliza em cozinha, que coloca no bujão, no fogão, na geladeira. Então, ela sabe fazer o crochê e sabe fazer uma pintura belíssima. E muita gente utiliza como um presente, para dar as pessoas de lembrança. Então, é um diferencial. Ela aprendeu essa técnica inicialmente com os papéis, né, que ela utilizava inicialmente, mas que hoje ela tem uma prática tão grande que nós já nem precisamos. Mas todo começo é assim mesmo, é difícil, é preciso reiniciar, reconstruir sua história. E esse é um exemplo de luta, essa artesã que trabalha, um trabalho manual, que você também, mulher, pode aprender, pode fazer. Então, eu fui até a casa de Solange Dias. Gostaria que trouxesse ela para mim. Produção. Hum, o Café Conectado já está aqui na residência de Solange Dias. Primeiro saboreando essa deliciosa coalhada. Depois, ela vai nos dizer como é que ela consegue, como é essa arte de fazer pinturas em panos de prato, rodilhas. E esse crochê aqui, ó, artístico. O Café Conectado já está aqui na residência de Solange Dias. Ela que trabalha com artesanato. Trabalha os panos de prato, rodilhas. Também com crochê. Dentro desse mesmo material. Nós vamos conhecer. Mas antes, eu fiz o meu café hoje pela primeira vez. Eu sei que está uma delícia. E já convido a amiga e artesã para saborear junto comigo o café que já está no bolo. Para iniciar a nossa conversa, nada melhor que o bom e velho café. Como podemos observar, um trabalho que exige delicadeza e perfeição. Então, houve uma evolução. Eu queria que você me mostrasse essas primeiras tentativas. Porque as pessoas que vão começar, né? Podem até, assim, pensar que não vão conseguir. Como foi que começou? Esse trabalho não foi, assim, começou já tão bom assim. Então, eu vi aqui, você me falou que foi uma das suas primeiras... A sua relíquia, né? Uma das suas primeiras peças, suas primeiras tentativas. Que é um trabalho de uma pintura mais... Está escondendo a pintura, mas é uma pintura mais amadora. Sem muito moldes. De um crochê mais simples. Menos trabalhado. Tem menos coisas, né? São pontos mais simples de se fazer? Simples e menos trabalhoso, né? Que é que foi o começo, né? O começo de tudo. Você vê essa parte artesanal, é feito com a tampinha da latinha. Tem uns que também colocam o porta-fósforo. Ainda tem isso? Tem, sim. Existe, sim. Tem vários tipos de trabalho em crochê, né? Aí vai do cliente o que ele quer, o que ele pede, o que ele exige. Começou-se assim. Hoje, você tem todas essas molduras. Tem essa e outras. Então, para fazer esse tipo de desenho, hoje você não precisa mais ter que colocar a moldura aqui. Você já sabe desenhar assim? Hoje, eu já sei. Antes, no começo, não. Eu tinha que passar, tirar do molde, passar para um papel seda. Para quem não conhece ainda como é feito, temos aqui... Você recebeu esse molde, esse desenho. E daqui, você passava para esse papel seda. E esse aqui é tipo papel carbono. Carbono para tecido. Isso aqui eu colocava em cima da rodilha. Colocava o papel seda com o molde em cima. Aqui por baixo vinha a rodilha, o pano de prato. Isso aí eu fazia o contorno. Ele ficava aqui. E aqui eu já ia fazer a pintura. Já ficava pronto o desenho só para... O desenho só para pintar. Esses são os materiais utilizados para fazer o desenho, o molde da pintura. E os tipos de pintura utilizados, o tipo de tinta, tinta para tecido, tem algum detalhe assim importante a ser colocado? Não. Tem assim, tem a tinta alto relevo, tem a tinta com glitter. É isso aqui, esse brilho aqui, que dá esse ar de brilho aqui, esse aqui é o glitter. Esse aqui é o alto relevo. E essas aqui são tintas normais. Tem alguém na família que trabalha com isso também? Não. Simplesmente foi do colégio. Do meu primário, que eu aprendi a fazer o crochê, né? Depois, com um determinado tempo, foi que veio a pintura. Eu fiz um curso. Depois desse curso, eu determinei a dar a caminhada, né? A caminhar para a frente. E fui fazendo, fazendo aos poucos. E foi onde eu cheguei. Quer dizer que nessas aulas de artes na escola, eles... Como é importante, né? Isso aí, eles estimularam a fazer essa produção de crochê. As meninas faziam crochê e homens, geralmente, faziam desenhos, né? É isso mesmo. Foi lá onde eu aprendi o primeiro ponto, que é fazer a correntinha, depois passar para o pano de prato, nas aulas de arte no colégio. Posteriormente, você fez o curso de pintura, onde veio a profissionalização. Esse curso ocorreu aonde? No Crais. No Crais, lá da São Francisco. Foi há quatro anos atrás que foi feito esse curso. Depois desse curso, a gente recebeu o diploma. Aí foi aí onde eu me... Eu achei que... Eu acho assim, que eu me identifiquei. Eu gosto muito do trabalho que eu faço. Queria muito que fosse mais bem visto aqui na cidade, né? Que a artesanato aqui não é tão... Eles não visam tanto como outras coisas, né? Não tem muito apoio, mas as pessoas lhe procuram bastante para fazer encomendas dessas rodilhas que é bem trabalhada, bom para presentes. É, isso, me procura muito. Eu faço o que eu posso, né? O possível. Quando dá para me fazer, eu estou fazendo. Tá aqui, eu estou aqui às ordens. Quem precisar, quem quiser, presentear alguém com algum... Faço também conjunto de cozinha. Faço os bicos de crochê também. Um conjunto de cozinha. Faço ponto cruz também. Tudo isso é um trabalho de artesanato. Aquele conjunto que você coloca no fogão, né? Não só o pano de prato, porque eles são mais decorativos do que um próprio utensílio, não é? É isso, é isso aí. Quem beleza, sua cozinha. É, isso. E o conjunto de cozinha é mais prático, né? Todo mundo gosta, todo mundo quer usar. Não é tão decorativo, mas tem um toquezinho feminino afeminado, né? E tem o crochê que é muito bem visto. Ele nunca vai, nunca deixa de ser bonito. O crochê nunca cai da moda. Nunca cai da moda. Fora o crochê e o cliente é quem vai dizer como ele quer. As cores que vão ser usadas, a forma, o desenho. Quer dizer, ela tem várias alternativas que a pessoa vai escolher. Então, fora o crochê e a pintura, o solange também trabalha com o famoso ponto cruz. Em toalhas, você pode colocar o nome, fazer desenhos. Então, são várias as alternativas. Vamos mostrar agora os trabalhos com o ponto cruz. Esses detalhes laterais. Esse aqui é um pano que se coloca no comprimento da mesa. Uma passarela ou de geladeira ou da mesa também, né? Antigamente se usava muito e hoje está muito voltando às peças. E antigamente, né? Está muito na moda. Os detalhes deles são geralmente nas extremidades. Fora os panos de prato, também você trabalha com fraldas, encomendas para recém-nascidos. Também tem esse tipo de trabalho? Tenho também. Só que eu não incluo muito nos meus trabalhos. Só quando é um pedido bem... É uma pessoa especial. Especial, porque não é muito meu forte trabalhar com fralda de bebê. Eu trabalho mais, minha arte é mais em cima de pano de prato, conjunto de cozinha, crochê, toalha de banho, ponto cruz. Esse é meu forte. E para as pessoas poderem encomendar os seus trabalhos, que pode ser de uma unidade, como também pode ser de uma grande quantidade, para essas pessoas terem esse contato com o seu trabalho, elas vão ligar para quem? Para que número? Meu celular é 9120-2906 e estou aqui para qualquer tipo de negócio. Quem quiser pode me procurar. 9120-2906, isso da Paraíba, o DDD 83, para contactar os trabalhos de pintura e crochê com Solange Dias. Obrigada, TV Diário do Sertão. Agradeço. Eu que agradeço a honra de você estar me visitando e vendo meu trabalho, expandindo meu trabalho. E é isso aqui, eu estou aqui quando precisar. Bonito de se ver, não é? Bacana. Você também sabe fazer a sua arte? Já passamos o nosso WhatsApp aqui do portal 8388-024573 ou 839161313. Me diz aí o que você sabe fazer de melhor. Quero mandar um abraço para... Lá na Paróquia de São João Bosco tem duas amigas me acompanhando, que é a Rose e a Neném. Beijo para elas. E lá em João Pessoa, o Alisson Ramos. Sempre nos dá o total apoio, dá o maior valor. O Alisson Ramos diz, café gostoso com muita informação. Equipe show da TV Diário do Sertão. Muito obrigada, Alisson Ramos, lá em João Pessoa. Então tivemos uma boa conversa com o doutor e pós-doutor José Cesário de Almeida, a qual vamos assistir agora e posteriormente vamos ter essa conversa com o Chagas Machado, que hoje coordena a Cajepa de Cajazeiras. Seu café conectado pela TV Diário do Sertão, sua TV online está aqui na UFCG. Hoje vamos conversar com o doutor Cesário de Almeida. Ele que tem mestrado na área de meio ambiente, doutorado e pós-doutorado na área de ciências da saúde. Faz também trabalhos com a qualidade da água, aqui pelo UFCG. Estamos no Laboratório de Microbiologia e Análise da Água. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com ele. Porque estamos às margens do Dia Internacional Mundial da Água. E esse é um tema atual e é um tema preocupante. Não é, doutor Cesário? Muito bem, obrigado por terem nos procurado. Nós temos opiniões em relação a esse grande tema. É o tema do momento, sempre o foi. Água é vida, sem água não há vida. Inclusive, a vida teria surgido nas águas primitivas, nos oceanos primitivos. As primeiras células teriam sido oriundas desse ambiente aquático. E aí nós entendemos que a dependência da vida, da célula pela água, é uma dependência intrínseca de sobrevivência. Aí onde nós chegamos à conclusão, os teóricos, os pesquisadores, que a água é o elemento essencial à vida. Sem esse elemento, por essas razões científicas, a vida não teria surgido no planeta. Nós vivemos num planeta aquático. Nós não seríamos terra. Nós temos apenas um quarto de elevação de terra. Três partes são de água. Nessa mesma perspectiva, a vida humana, as células, por exemplo, dos animais, nós, enquanto animais, nossas células, em seres humanos adultos, a composição é de que nós temos 75% de água em nossas células. 25% ficam para os outros elementos. Logo, tanta água na terra, tanta água em nós mesmos e essa escassez. Por que tanta água no mundo e a preocupação se a água vai acabar? É, muita água, pouca água. Há regiões do mundo em que há escassez tremenda. Por exemplo, regiões da África, Israel, a água é obtida com muita dificuldade de prospecção. No entanto, a água nessas localidades me parece bem melhor gerenciada como o Israel, que tem uma das melhores e mais eficientes irrigações do mundo. Já ofereceu vários modelos de irrigação, inclusive para os ocidentais, para nós na América Latina, mas, infelizmente, nós ainda não incorporamos saberes e nem cultura para lidar com o uso racional da água. O desperdício é maior do que o consumo e muito mais. Então, falta água. E é claro que as degradações ambientais, o homem vem antropogenicamente alterado, os ecossistemas, inclusive aquáticos, e tem afetado essa relação do ciclo hidrológico. A água é a mesma no planeta, desde quando o planeta evoluiu nas condições atuais que nós nos encontramos. A água é a mesma. A quantidade que sobe, a quantidade que desce dentro do ciclo da água. Então, nós entendemos que há água, mas a água falta no entanto. Ela é mal gerida, ela é mal gestada. Nós não lidamos com a água da forma como nós asseguraríamos as nossas necessidades e essa dependência biológica que nós temos da água. Então, trazendo para a nossa realidade, quanto menos água, quanto menos recurso, essa qualidade dessa água vai mudar. Ela vai baixar a qualidade? Nós poluímos a água que está disponível para nós. E fica uma reserva muito pequena dentro dessa disponibilidade. E quando, principalmente, em regiões do mundo, que passa pelas limitações de pluviosidade, como é aqui o semiário do brasileiro, é que nós passamos, inclusive, as dificuldades e as preocupações com relação à reposição das águas doces pelo ciclo chuvoso. Não somente o semiário. Hoje, regiões do mundo que choviam com abundância, hoje está chovendo muito menos. E nós que estamos aqui numa região do planeta, onde menos chove no mundo... O clima é tropical, o clima é muito quente. Além disso, que contribui com a evapotranspiração, com a evaporação das águas, com a perda mais acelerada das águas, a questão também da interação da água com outros eventos da natureza, como o vento, a insolação. Então, isso tudo são contribuições que fazem com que esse recurso esteja cada vez mais limitado. Agora, o que é mais preponderante nessa questão é o uso inadequado, inconsistente, dentro de um processo onde o uso está fora dentro de conceitos de educação. Só racionar resolve? Ou também a forma que adquirimos água também está inadequada? Você também trabalha, faz projetos com cisternas. Seria também uma solução? Olha, nós vamos chegar a uma situação que o racionamento não vai responder pelas nossas necessidades. Racionar o quê? Aquilo que praticamente não vai existir, não há mais como implementar essas medidas de racionamento se nós prejudicamos essa forma de relação com a natureza, com a própria água. Nós temos que ter diferentes tecnologias implementadas a aproveitar mais a água. Se a água chega, ela é a mesma através das chuvas, nós temos que desenvolver esses sistemas tecnológicos modernos hoje e até mesmo milenar de como armazenar água em casa de uma forma bem simplória. Eu tenho, durante quase 10 anos, estudado as formas alternativas de como ter água armazenada para momentos de crise, para momentos críticos. A captação de água de chuva é a grande alternativa. É claro que a gente precisa avançar nessas tecnologias. As cisternas de placa, elas são, na verdade, uma tecnologia que a ASA, que a CAASP, aqui da região de Cajadeiras, que as igrejas, os sindicatos, as ONGs de um modo geral, governos, em todos os isentos federativos, têm vislumbrado que as cisternas de armazenamento em casas, em residências, à margem, aladeadas as residências localizadas nas áreas rurais, a gente prevê que também sejam necessárias essas formas de armazenamento em cisternas, inclusive na área urbana, e que a gente tenha uma cultura de preservar, de cuidar dessa água, para que ela seja utilizada em momentos de situação difícil, como nós estamos chegando nesse presente momento. Há questões relacionadas, inclusive, com a qualidade da água, mas não é difícil a gente oferecer uma forma de tratamento, deixar essa água potável e acessível ao consumo humano, principalmente no campo, em comunidades rurais. Isso são alternativas, de certa forma, temporárias, que são acumuladas em poucas quantidades de água. São paliativas, paliativas, mas suprem determinadas lacunas de difícil acesso à água. Mas, diante do que estamos vendo de nossas reservas, é preocupante o que está aí, está a água? É preocupante quando nós olhamos para uma situação regional em que nós vamos ter chuvas e já se verifica, já estamos quase findando o primeiro trimestre do ano e está aquém da média regional as estações chuvosas aqui no Nordeste, aqui no Alto Sertão da Paraíba, e isso tem se verificado, inclusive, no Brasil inteiro, dos últimos dois, três anos para cá. As reservas estão exauridas, elas estão vazias, as barragens secaram, os mananciais estão aí com menos de 15% de sua capacidade para suprimento de cidades com mais de 100 mil habitantes aqui no Nordeste do Brasil e aquelas cidades com menor número de habitantes, menor do que 50 mil, 20 mil, 12 mil, estão praticamente sem suprimento de água. O abastecimento tem sido a Carlos Pipa e outras alternativas, que não as de cisternas, que também não há água nelas, para poder a gente entender como o processo se agrava. Logo, o colapso está à vista. O colapso está à vista, mas nós estamos usando a água como se esse colapso ainda não tivesse à vista. Nós ignoramos esse colapso. Nós estamos dentro de uma crise, uma crise de água. Os teóricos, e a gente também compreende que, inclusive, debatedores dizem, olha, se tivermos uma terceira guerra mundial, será por água. A água vai ser muito mais difícil do que petróleo, que é um recurso também natural, esgotável. E logo essa área da Amazonas, ela é visada no mundo? Olha, a água que cai na Amazônia, legal, nesse grande bioma, nessa grande reserva florestal que nós temos, que dizemos que é o pulmão do mundo, a gente imagina que a Amazônia responde por toda a oxigenação, contribui, claro, com o ciclo, para o biométrico. Agora, tudo que a Amazônia produz, ela recebe de volta. Todo o oxigênio produzido ali fica ali mesmo, na floresta. Nós sabemos que toda a oxigenação produzida para todos os seres vivos no planeta, inclusive os produtores em ambientes marinhos, que são as algas produtoras do oxigênio, que nós temos abundante em torno de 19% na atmosfera, é produzida por algas pelo fitoplâncto marinho. E não a floresta amazônica, que o que ela produz, ela recebe ali mesmo, dentro do seu ecossistema. É claro que ele não é um ecossistema fechado, é um ecossistema aberto, que irradia a sua potencialidade para o mundo inteiro, e nós temos esses efeitos. Agora, a Amazônia chove este ano, inclusive, numa média menor do que os últimos 50 anos, segundo os dados climatológicos apontam para isso. Também está sendo afetada. Onde estaria hoje, no mundo, a maior reserva ainda, que poderia ficar em evidência na possível guerra? É, olha, o Brasil tem potenciais. Nós temos o maior aquífero subterrâneo do mundo, o aquífero Guaraní, isso está no subsolo. É uma das melhores águas do planeta, a água já filtrada, pronta, inclusive está sendo contaminada, incrível. Agora, a reserva aquática que o Brasil tem na Amazônia é o rio Tocantins, por exemplo, o rio São Francisco é um grande potencial, cujas águas estão sendo aí, dentro dessa visão de transposição das águas do rio São Francisco. Nós temos grandes emanaciais no Brasil. Nós temos água para o Brasil. Agora, ela é de forma péssima, assim, pessimamente distribuída, ela é mal distribuída, nós não a usamos de forma adequada, e ela fica inacessível. E aquilo que é acessível, nós poluímos mais de 90%. Olha aí, uma pessoa que entende, muitos anos só nessa área, doutor Cesário de Almeida, lá da UFCG, um grande abraço, muito obrigado pelos esclarecimentos, e ele nos dá um alerta, inclusive de guerra. De guerra. Será que o Brasil, ele está nesse foco, nesse alvo? Se um dia esse colapso acontecer realmente no mundo, e aí, o Brasil vai ser alvo dessa guerra? Aqui ao meu lado, agora sim, Chagas Machado, que coordena a parte de faturamento e cobrança da Cajepa, aqui de Cajazeira Regional, não jogue água, água não se joga fora, isso Chagas Machado. Correto. Eu queria dar um bom dia para todos os seus ouvintes, dizer que aqui em Cajazeira, o nosso gerente é Neném da Cajepa, eu sou apenas coordenador do faturamento e cobrança aqui de Cajazeiras, a gente está hoje participando de um evento aqui, frente à Prefeitura de Cajazeiras, é comemorando o dia mundial da água, que foi domingo 22 de março, e nós estamos comemorando hoje. Então, a água é um bem comum, é um bem muito importante na vida da gente, a água tem no planeta, saiu uma reportagem no Fantástico, que a água, que 12% da água que tem no planeta está aqui no nosso país, no Brasil, e que o desperdício é muito grande, 32% é desperdiçado, Então, eu acredito que nós deveríamos racionar e preservar a água, que é um bem comum para todo o ser humano. Nós vamos, os cientistas, eles já disseram que se ocorrer a próxima guerra no mundo, vai ser por água, e eu acredito que sim. Olha aí, está vendo? É algo sim, realmente a se preocupar, não é? Então, convido o Chagas Machado a assistir comigo, Enquanto a água, a vida, né? Enquanto a água, vai existir vida. Então, a vida está aí, está aí no mundo, e as pessoas ainda estão... A água é vida. A água é vida, com certeza, essa frase não tem o que se questionar. Acabou a água, acaba-se vida. Inclusive, o doutor César falou, a vida começou-se a partir da água, e se findar, também finda-se tudo. Então, por falar em vida, né? Estivemos, mais uma vez, com o nosso parceiro, doutor Oscar Sobral, e desta feita, nós fizemos um ultrassom numa grávida. Grávida de 38 semanas, inclusive o bebê nasceu ontem, segunda-feira, e nós estivemos sexta-feira, na clínica doutor Oscar, e fizemos a ultrassom desta grávida de 38 semanas, e ela nem conhecia ainda, Chagas, o rosto do bebê, e viu pela primeira vez. Isso é uma emoção muito grande. Quero agradecer a gestante Carol Tamara, lá da Divina Luz, que teve seu baby ontem, e tem umas imagens dele no final, e esse bebê, com o acarinhamento de doutor Oscar, ele se mexeu, e dá para perceber o movimento do filho na barriga da mãe. Quero mandar um abraço para a mãe, uma mãe, que é Ana Maria, que mandou uma mensagem agora há pouco, que está nos acompanhando. Então, Ana Maria, relembra aí a sua gravidez, com a ultrassom, e as orientações do último período na gravidez, com o doutor Oscar Sobral. Seu café conectado pela TV Diário do Sertão, esteve hoje na clínica doutor Oscar, recebendo as dicas de saúde. Hoje, no último período da gravidez, a reta final doutor Oscar, os cuidados necessários, a alimentação, quais são as orientações nesse período? Nós gostaríamos de passar para nossos telespectadores, ouvintes e nossos pacientes, de um modo geral, de que a reta final, como nós chamamos assim, os últimos 15 dias, quando a paciente já está perto da data provável de parco, quando ela já está próxima de um parco normal, de uma cesareana que seja, ela tem que começar a se tornar mais organizada. A conselharia, primeiro, manter uma escassela perto, perto dela, sempre, um documento pessoal, cartão de pré-natal, outras sonografias, para na hora que, em qualquer momento, entrar em trabalho de parto, não ficar correndo dentro de casa, preocupada, tensa, que possivelmente não vai achar no momento de preocupação. Então, a conselharia, juntar toda a documentação necessária, cartões de convênios, documentos de convênios, para que ela se sinta tranquila. E o importante, maior ainda, é que quem estiver por perto, fica calmo, tranquilo. Menino, na hora que apresenta qualquer sintoma de um parto, a mulher não vai ganhar de imediato. Demora algum tempo, precisa de algum tempo, para que esse parto exista. Ou seja, se a mulher começar a sentir dores, ela ainda vai ter duas horas, por mais parideira que seja, num termo mais popular, mais parideira que seja, ela vai demorar, no mínimo, duas horas, para que esse colo se conclua a dilatação. Se houver uma ruptura de bolsas, também não é motivo para ficar apavorada. E quem estiver perto dela, principalmente, é ter calma. Eu aconselho, quando rompe a bolsa, que se deite. Porque muitas vezes, uma pena a bolsa, o cordão umbilical, pode proceder junto, e termina se exteriorizando, e termina por, para judicar o bebê. Então, se houver um caso desse, calma, se deite, e vai dar tempo, as pessoas localizarem carro, uma ambulância, para conduzir, a um centro médico. E no caso, de perca sanguínea, também, fica calma. Porque o tampão mucoso, muitas vezes, aparece um catarro, sujo de sangue, que está avisando, que a qualquer momento, essa paciente, pode entrar em trabalho de parto. Então, dor, perca de água, e tampão mucoso, significa que, início de trabalho de parto. Mas, não necessariamente, as pessoas, às vezes, confundem, trabalho de parto, com emergência, e fazem, coisas absurdas. Ou seja, colocam dentro de carro, de todo jeito, e partem em altas velocidades. Não há necessidade disso, gente. Muitas vezes, ao socorrer uma gestante, você pode atrapalhar outra pessoa. Ou seja, você tentou salvar uma vida, e terminou, ceifando outra. É preciso que você tenha calma. Quem estiver com gestante, é ter calma. Não passe preocupação, para gestante. Então, esse é o básico. Agora, claro, alimentação, tem que ser uma alimentação, menos complicada. E quando fala, alimentação menos complicada, porque tem gente que é capaz de comer uma buchada na janta, é gente que é capaz de comer uma feijoada numa janta. Então, é preciso ter calma com a alimentação, principalmente, a refeição, a última refeição do dia, que é a janta. Devia se restringir a caldos, a sopas, a alimentação mais saudável. Legumes, frutas, para evitar o quê? A qualquer momento, principalmente, você passa o dia andando, passa o dia resolvendo problemas, a gestante. Quando ela chega em casa que toma banho, que ela relaxa, pode começar um trabalho de parto. É bem curioso isso. E é como acontece isso à noite? Sempre à noite. Então, o que acontece? É preciso que a gestante não coma comidas assim complicadas, porque se ela vai para a maternidade, ela pode ser um parto normal, então seria bom que ela não tivesse com a barriga muito cheia, porque vai precisar de fazer forças, termina por vomitar, pode provocar uma broncoaspiração, é preciso ter cuidado com isso. Se for para uma sala de cirurgia, também, principalmente, porque vai ter que tomar uma anestesia, normalmente é feito uma RAC anestesia, mas mesmo assim, a paciente tem uma tendência a vomitar, se está com o estômago cheio, pode acontecer vômitos, náuseas de vômitos, e fazer com isso, pode-se provocar uma broncoaspiração, que é uma coisa gravíssima que pode acontecer no paciente. Então, é preciso que a alimentação dela seja uma alimentação bem saudável. Aconselho também que faça o seguinte, as roupas sejam bem empolgadas, principalmente, nós vivemos numa cidade, numa região, onde a temperatura é muito alta, então seria bom que a gestante mantivesse uma roupazinha bem um vestidozinho leve, de cores claras, porque as cores escuras absorvem mais temperatura, absorvem mais calor. Então, roupas, de preferência a base de algodão e que seja de cor clara. Essa demora nos primeiros sinais do parto, isso vai variar bastante com relação à primeira gestação? Sim, porque nós temos que ver o seguinte, uma gestante de primeiro filho, existe um detalhe, não, é, trabalho de parto, parto, varia de pessoa para pessoa. Às vezes, a gente vê uma mulherzinha bem pequenininha e às vezes é boa parideira, tem cinco seis filhos normal, sem problema nenhum. E a gente vê uma mulherona alta, bonita, grandona, e ela não dilata colo, não tem dilatação, termina cesariana. Então, não existe, assim, nós não podemos criar um biotipo para dizer assim, isso aqui vai ser normal. normal. Quando me questionam aqui na clínica, é, se tem como saber se vai ser normal ou não. Olha, só se sabe na hora. Que para uma pessoa ter um filho normal, são precisos alguns fatores. O primeiro, aí tem como saber que o bebê esteja na posição normal, ou seja, separe, de cabeça, essa é a posição ideal desse bebê normal. É de cabeça com o doce do bebê para o lado esquerdo da mãe, então, essa é a posição correta. Depois, tem que aparecer o quê? Dores. Porque sem dor, não nasce bebê. É muito difícil nascer sem dor, mas nasce, mas a probabilidade é muito pequena. Número 3, teria que ter o quê? Dilatação, teria que ter dor depois de dilatação do colo do útero. Não tem como o bebê nascer se não houver uma dilatação do colo do útero. Então, tem que haver uma posição boa, tem que haver dor, tem que haver dilatação do colo do útero. E o último ingrediente, que seria a passagem pela vagina. Tem mulheres que têm um tipo de bacia que nós chamamos androide, masculinizada bacia, que não tem como um bebê passar. Vai se fazer o quê? Nada, tem que fazer a cesariana. Mas, para se ter um bebê normal, é preciso ter, primeiro, uma posição boa, depois, um colo, dois, depois um colo que dilata, depois uma bacia tipo ginecoide, que é a feminina, que ela dilata. Então, é o básico. E essa dilatação não tem como haver sem possuir as dores, né? É preciso que se dilate e a dor é importante nesse momento. Olha, eu costumo dizer, brincando, quando sou questionado sobre isso, que eu só conheci uma pessoa que teve bebê que não sentiu dores, que foi a Virgem Santíssima. Diz que o Cristo passou por ela como o sol pela vidraça. E até um poeta paraibano que diz isso, que Maria era uma Virgem cheia de graça. O Cristo passou por ela como o sol por uma vidraça. Então, foi a única. Mas, normalmente, tem que sentir dores, tem que ter dilatação de colo e tem que ter todo esse segmento que eu falei aqui, essa sequência. E o que é que também se discute muito, porque é a necessidade do toque ginecológico. O toque ginecológico é obrigado a ser feito. Porque o médico que tocar, na hora que você chega em uma maternidade, que o médico faz um toque, é para saber se o colo tem dilatação. Porque se o colo tiver dilatação, ele vai ter a ideia se o colo é fino, se é grosso, se o bebê está de cabeça, dá para ele sentir se o bebê está de cabeça ou não. E também estimar o tempo que aquele bebê possa nascer. Então, o que é que acontece? Ele vai ter um tempo, ele vai ter um tempo para saber que esse bebê vai nascer. Então, esse toque tem que ser feito. Ele é chato, horrível. Eu costumo dizer, chato, mas durante 35 anos foi isso que eu fiz na minha vida. A gente tem que fazer o toque de Sidven. Essa aqui está em trabalho de parto, está em trabalho de parto. Você está sentindo dor, está em trabalho de parto. Vamos supor, dois centímetros, três centímetros. Então, vamos aguardar. O colozinho está lá, tudo bem. Quando for, daí duas horas, toca de novo. Ver se aumentou a dilatação, se o colo está mais fininho. Então, isso tudo são dicas que a gente só aprende no dia a dia. Na vivência. O médico, a enfermeira, aprendem isso na vivência. E outro detalhe, tem que estar lá com o aparelhinho escutando o coração do bebê. Se está mantendo o ritmo, se o ritmo está bom, se não está. Então, tem que ser feito isso, porque aqui nós não temos cariotacógrafo. Nós não temos aparelho ainda para ver como é que está o coraçãozinho do bebê. Então, tem que ser através do toque, tem que ser através da escuta. O médico vai ver quantos centímetros está. Está com seis centímetros? O colo está afinando? Ótimo, ótimo. Então, é sinal que esse parte está progredindo. Então, vai chegar uma hora que ele vai tocar e o colo vai estar acima de dez centímetros. Então, dilatou, o bebê deve estar mais baixo. Então, com qualquer esforço físico que a gestante fizer, com aquelas dores que ela está tendo, vai acontecer o quê? Vai, o bebê vai nascer, normal. O médico tem que conversar. O gigelinho, o pessoal tem usado muito. Como fitoterápico, usem. Eu nada contra. Pode usar sim. Agora, eu devo alertar o seguinte. Se você está com a gestante dentro de uma maternidade e eu tenho droga cientificamente comprovada, como são os casos dos ocitóxicos, você vai dar um punhado de gigelinho para o gestante ou você vai fazer uma ampola de ocitóxico? Não vai fazer uma ampola de ocitóxico. Já está comprovado com isso tudo feito. É o único trecho de uma gravidez que um médico não deve opinar. sexo na gravidez. Por quê? Porque isso depende de casal. Eu já tive pacientes que a partir do momento que o marido soube que a gestante estava grávida, abandonou por tudo. E de que se ele fizesse isso, poderia, aí ela vinha abortar, poderia judiar com ela, judiar com o bebê. Por mais que as pessoas dissessem, ele não acredita. O médico não deve, por hipótese alguma, opinar. O médico tem que apenas ouvir. Carinho. é como chuva, quanto mais melhor. Muito bem, doutor Oscar. Carinho é como chuva, quanto mais melhor. Ele sempre termina com alguma dele. Médico tem que ouvir, tem que conversar. É outra mensagem do doutor Oscar. E no finalzinho a gente viu, a partir do carinho do doutor Oscar, a barriga mexeu. Você conseguiu ver, produção? Bem no finalzinho das imagens, com... Olha só, passando. Foi aí, foi o final? Vamos ver. Eita, como é gostoso demais. Doutor Oscar, olha, o bicho de teto. Olha aí, mexeu. Que beleza. Esse bebê que mexeu agora, gente, ele já nasceu. E a gente conseguiu ver o rosto dele pela primeira vez através da ultrassom do doutor Oscar. E foi exatamente como a gente viu lá. A gente já tem o rostinho dele ao vivo e a cores. Tá aí, assim que ele nasceu. Na segunda-feira, as primeiras horas da segunda-feira, o Enzo já estava vindo ao mundo para clarear. Eita! Ele estava chorando desse jeito, dentro da barriga. A boca estava grande, estava assim, aberta. Da mesma forma que a gente viu lá em Doutor Oscar, nitidamente. O trassom é realmente... Hoje nós temos uma graça de conhecer as crianças, mesmo antes que venham ao mundo. Parabéns, a Carol Tamara, por ser o lindo bebê. E agradecer também aos 1.143 internautas, telenautas, que nos acompanharam no dia de hoje, que gostaram das nossas informações e que estiveram até agora nos acompanhando. Eu aguardo vocês na próxima terça-feira. Um beijo grande e até lá! Tchau! Legenda Adriana Zanotto